E aí ninjas, hoje estou aqui prestes a pegar a Enzo, falta exatamente dois troféis, beleza? Tomara que eu vença galera, tomara, eu quero pegar ela de primeira Para eu estar aqui com vocês o mais rápido possível E o Richardson Games estar aqui Oi Fala um e aí, o canal dele não tem mais vídeo, deixa já o seu like Desculpe, mas eu tô preguiça, se vocês querem, deixa muito, e se vocês querem mais vídeos aqui Deixa muitos likes nesse vídeo E aí eu vou começar a fazer vídeo Então bora lá gente, tem só que vencer mais uma partida, somente isso Vamos ver agora aqui o nosso time, ele tá bom, mas eu acho que o time no nosso time seria bom Porque ele iria... Estiria um mapa Não Mais ou menos o mapa É porque ele iria controlar a área, então tipo, ó lá ó Mas se não for, não tá Ah, já tô morto já Eu também Na verdade Matei a rosa aqui A gente podia ter pegado um de perto É verdade não Ó, ó, ó O Richardson só mata, só essa bebê Ah, também? Não Eu vou matar esse tic aqui, ó Quando eu encontro ela Nossa, quando eu encontro ela Ela Morri Ela ficou parada A gente tá perdendo É, ela tá meio que... É Bom, a gente agora está vencendo Com três versus nove estrelas deles Agora a gente tá quase perdendo Se alguém morrer a gente já... Ixi Já estamos perdendo já Porque se eu morri Ó, tem uma bebê aqui Sabia? Agora a gente empatou, galera Beleza A Enzi Eu diria que ela é uma braula Até que... Boa! Mas eu ainda não sei Como é que se jogar com ela direito Então, tipo Quando eu pegar ela Eu vou ser bem numbizão Mais do que eu sou, né? É, você já é novo Porque pra quem... Pra pegar, hein As galera São com oito mil troféus Galera, se vocês querem Um vídeo de Minecraft Tipo, que nem passa no meu canal Deixe muito like também Por causa que, tipo, galera Demorou um ano Pra eu pegar oito mil troféus Guardi, eu não peguei ainda Eu vou pegar nesse vídeo Essa que é a intenção Não, as últimas torrinhas A gente tá vencendo agora, hein Agora vai ser difícil De eles vencerem a gente Só se eles matassem a gente Em seguida É Só se alimentassem nós três Mas... Mas tá de boa Eu vou conseguir a Enzi, galera Isso Morre, 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 morre Isso Vencemos Eu vou conseguir a Enzi Estou emocionado Eu ainda fui prato Isso Classe 15 aqui com a PN, né E agora Consiga É, quando eu vou ter Que erguei aqui o som E fiquem com esse momento, galera Tão valioso Consegui a Enzi 10 barra 10 Agora eu consegui todos os Brawlers Do caminho do troféu, galera Olha, todos E agora eu tô em qual classe? O que é isso aqui? Não sei o nome disso daqui Beleza Só testa ainda Não, acho que eu vou testar só daqui 3 dias Zueira, galera E eu vou testar a Enzi agora Cadê a Enzi? Cadê a Enzi? Aqui Meu Deus Qual modo será que ela é bom? Vai, eu vou jogar tudo no modo Futebol, vai, futebol Tá, pode ir lá Eu nunca joguei com a Enzi Sem ser no treinamento, hein, galera Então, tipo Vamos ver Primeira vez, galera Primeira vez Eu sei que a Enzi tem que ficar meio assim Que longe Nossa Estou matando todo mundo Foi de boa Mas até graça Ah, então ela tava viva ainda Foi fácil demais ainda Nossa, que a Enzi tem que ficar meio assim Que longe, galera Nossa É, galera A Enzi é muito boa Muito, muito Vai lá, vai Que isso A Enzi Ela matou todo mundo Parece que todo mundo vinha no meio Tipo, a Enzi Ela dá dano Se as pessoas ficarem dentro Daquela Nessa Os braços ficarem dentro Daquela área Mas bora aqui agora Mais uma partidinha Aí, vai Bora ir lá Mas dessa vez Eu vou conseguir agora O quarto post Eu vou conseguir oito bits Falta mais um trofeiozinho Mentira Falta mais mil O outro trofeio Não Mais um trofeiozinho Eu consigo oito bits Então, galera Eu vou abrir oito bits Eu vou ganhar oito bits Então, como eu disse, galera Com a Enzi A gente tem que ficar meio que longe Nem dá tempo pra eu Falar um pouco dela Porque ela foi muito rápido Pelo cantinho Pelo cantinho Eu não testei No especial dela Que, tipo, antigamente A Enzi Ela era, tipo assim Dava dano Que entrava naquela área Mas agora Deixa lento Ai, tá me enganando Mas ela tá no nível 1 Eu vou até ficar aqui Bora não Ela me trollou Ela só Ela só morri Eu não quero saber Mexeu com o francão Morre Francão Eu morri Ela só me enganou Só pra eu ficar Saber Ah, eu queria até um Nossa, testar meu especial Mas só que Ah, de novo Não testei meu especial Mas agora eu quero saber E eu vou mais uma ainda Classe 2 com a Enzi Bora lá Jogar de novo aqui A Enzi Ela é muito, muito boa Você viu que Nossos dois brothers São roxos O meu franc é roxo A sua Enzi É roxo É porque Você da classe É roxo, né Naquela É, não sei Nossa A internet Tá bugando, galera Já volto aí Com vocês Ah, não Ah, não Nossa É tudo bugado Mas pra virar Pra ficar mais emocionante Galera Ele só venceu Só por causa que a gente Tava meio que bugado Morri A boneca A Enzi De perto Ela não é muito boa Porque a nossa Que tem as pessoas O brother tem que ficar Dentro do gás dela Vem cá, vem Tô com uma bolona Ó, deixa comigo Por causa que eu sou Resistente Muito resistente Aham É, sou mais Eu tenho Sou eu que tenho Mais vida aqui Ah, internet Internet Não vê como que Eu tô fazendo Coisa não Só começa a gravar E aí Ah Desperdição Especial Espechear Espechear Mas eu queria que Fazia boidinha Galera Galera Eu esqueci De pegar o meu Oito bichos E quando acabar Essa partida Quase Mas eu morri Agora Morri agora Ah não Galera Tá complicado Não É, tá complicado Porque a internet Não tá cooperando É, não tá Não tá Cororobano Cororobano Que isso Corororobano 5% Galera De bateria Olha Que especial Daí Todo mundo Lentinho Todo mundo Lentinho Ai, vai, vai 30 e poucos segundos E a bateria Está acabando Mas galera É esse foi vídeo Foi, mas não é vídeo O que é Tô falando Esse vídeo vai acabar Numa coisa ruim Nossa Perdemos Mas a gente Venceu duas vezes E eu não perdi Nenhum Traféu Por causa Que minha ex Está na classe 2 ainda Então galera Esse foi vídeo Espero que você Tenha gostado Se você gostou Deixe seu like E é isso Agora partiu Pegar o próximo Aqui, ó Caixa grande Tomara que a gente Ganhe o próximo Por agora, galera Eu quero ganhar A Piper Ou o Crow Mas beleza Tchau